Dia 26 de maio, a UFPR recebeu a visita do doutorando da Universidade de Michigan, Rodrigo Tinoco Figueroa. O pesquisador brasileiro descobriu um cérebro no fóssil de um peixe de mais de 300 milhões de anos. A pesquisa se iniciou com um estudo sobre a anatomia do crânio de peixes da era Paleozoica. Através de uma tomografia computadorizada, veio a surpresa. O material dentro de uma das amostras indicava a preservação de um tecido mole. A descoberta foi uma surpresa especialmente pelo estado de conservação do material. Diferente de ossos e dentes, a preservação de tecido cerebral em fósseis é raro. A gente não esperava encontrar esse tipo de material nessa amostra, em especial com uma preservação tão maravilhosa. Está muito bem preservado, todos os nervos cranianos estão indo para onde eles tinham que ir nos foramens. Essa surpresa maior foi o quão bem preservado estava aquilo e, logo depois, quando a gente começou a olhar em mais detalhe, ver que tinha características anatômicas ali de morfologia, que eram realmente informativas, foi também... isso, para mim, foi a parte mais emocionante da descoberta, foi isso. Foi quando a gente viu que aquilo ali ia mudar um pouco do nosso conhecimento de evolução. Com a palestra A Evolução do Cérebro dos Vertebrados – Novas Perspectivas a partir do registro fóssil – o estudante trouxe um panorama da evolução dos seres vertebrados e contou um pouco mais sobre o impacto da descoberta para o mundo científico. Esse tipo de tecido mole pode ser informativo, não só uma curiosidade, para a gente entender a evolução dos vertebrados. No caso desse cérebro, ele informou bastante a gente a relação entre os grupos de peixes, o grupo de peixes actinopterídeos, que são as de nadeiras raiadas, um peixe dourado, um atum, um peixinho de aquário, e o outro grupo, que é o peixe de nadeiras lobadas, sarcopterídeos, que incluem desde tsilacantos e peixes pulmonados até tetrápodes como a gente, seres humanos. Mas a descoberta não acaba por aí. Os próximos passos são de coletagem de amostras para verificar se há presença de materiais similares em outros fósseis. E a comparação desses materiais com o que já se sabe sobre as espécies viventes nos dias de hoje. Para Rodrigo, divulgar os resultados e as etapas do estudo é parte primordial da pesquisa. Acho que, digamos, a parte mais importante de uma carreira científica é você divulgar o que você descobriu, divulgar suas descobertas e conversar com outros pesquisadores. Então, sempre que me oferecem a oportunidade de dar uma palestra, eu sempre aceito porque realmente a parte mais legal para mim é essa, de falar com as outras pessoas, apresentar o meu trabalho e ver que realmente eu estou conseguindo fazer alguma coisa que está dando frutos e que as pessoas se interessam.